Vou pedir para o Luiz colocar o 396 do cantor cristão ali, a letra. O tempo vai passando, irmãos, e nós vamos relembrando algumas coisas que ficam na nossa mente do passado. E esta música, como sempre falei para os irmãos, este hino, me levou a lembrar algo extraordinário que Deus sempre traz no coração daquele que teme o seu chamado. Eu devia ter nessa época uns 12 anos, e lá no Urubici tinha um senhor, ele morava no Baiano, o Baiano é bem para dentro lá, depois do centro. E nós tínhamos, o tio Roberto tinha um caminhão, um pouquinho maior, com 608, ele então emprestava aquele carro, e os jovens, os adolescentes, pulavam tudo para cima daquela carroceria e nós íamos lá fazer evangelismo todo domingo à tarde. Mas isso é nos tempos áureos, isso era muitos anos atrás. Se eu estou com 39, isso há 28 anos atrás. E nós estávamos lá, e eu lembro que eu me criei dentro da igreja, devia estar com uns 10, 11 anos na época. E dentro da igreja, o espaço, o ambiente que eu tinha visto, era um ambiente mesmo de igreja. E quando nós chegamos com os jovens, eu lembro que o presidente da mocidade naquela época era o Verne. Está lá na igreja até hoje ainda. E ele entrou naquela casa, a casa de madeira, com umas frestas enormes. E não tinha praticamente nem móveis e nem utensílio dentro daquela casa. E eu me senti tão mal quando eu entrei naquele ambiente. Não pela pobreza ou necessidade da casa, mas que naquele quarto que estava aberta a porta, estava um homem totalmente trevado, colocado em cima da cama. E eu não lembro do rosto dele só na hora da saída. Muito fino, mas dava para ver os ossos da perna dele, que era um verão, muito quente. E aqueles ossos dele, magro, pele e osso. Ele bem branco. E o Verne trouxe ali uma palavra para aquele senhor. E nós estávamos ali. E eu lembro que não cabia dentro da casa. E eu fiquei sentado na parede, do lado de fora que era a entrada, e eu fiquei sentado. E depois de terminarem todos os afazeres normais de um culto, de visitação evangelística, perguntaram para aquele homem o que chamava a atenção dele, o que a gente podia fazer por ele. E ele disse, tem um hino que eu gostaria que vocês cantassem para mim. E o hino era esse aí. E eu lembro que eu estava do lado de fora, e quando o hino começou a cantar, este hino, tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aquelas palavras foram tremendamente edificantes para a minha vida, porque era uma realidade minha. Mas o que me chama a atenção nisso, bota lá no estribilho, Aqui é no refrão. É quando esse texto traz para mim, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. E que engraçado, irmãos, depois de muitos anos, eu me transformei, ou melhor, Deus me chamou para eu ser um pregador do evangelho. Mas eu tenho uma convicção que, na minha mente, no dia que eu ouvi, Eu acredito que, na igreja de Urubici se cantava muito, Mas aquele dia eu ouvi essa música de uma maneira totalmente diferente. E quando eu vi esse trecho do meu pecado castigado em Jesus, Eu queria balbuciar com os meus lábios os meus pecados, Que eu estava ali chorando, que não é muito anormal isso. Eu queria trazer os meus pecados e confessar, mas o meu coração se fechava. Que coisa engraçada. E eu disse, naquele momento, conversando com o Senhor, Eu digo, eu não sei o que é este pecado. Nós sabemos muito bem que o pecado que este texto está trazendo para nós é a velha natureza. É a índole do crime, é a ação da carne, que é o Senhor que domina. E nós, irmãos, e eu, naquele tempo ali, não entendia, E fui entender muitos anos depois, mas uma coisa era certa, O Espírito já testificava, naquele tempo, Que algo extraordinário precisava ser transformado na minha vida. E nós voltamos, acho que um mês depois, E quando nós estávamos saindo, Aquele homem estava totalmente debilitado, Enfraquecido ainda mais do que estava antes, E quase não falava mais, Entrando realmente no caminho da morte. Mas eu não me esqueço, Porque aquele lugar já não era mais um lugar difícil de se chegar, E nem que trazia alguma coisa escabrosa para mim, Mas já tinha um lugar de identificação, E eu lembro que eu estava sentado no mesmo lugar, Na parte de fora, A casa cheia, E para nós ir embora, Eles cantaram este hino, E depois de cantar aquele hino, Duas semanas depois, aquele homem tinha falecido. Eu não sei aonde ele está agora, Mas eu quero dizer que uma imagem, De uma verdadeira transformação, Começou na minha vida, Que eu ainda não era um convertido, Creio, Mas o Espírito Santo começou a revelar, Que a obra de Cristo veio para desfazer as amizades, E provocar inimizades com o mundo, Através, De um castigo, Que verdadeiramente destrói o poder do pecado, E eu quando lembrei, O Yuri cantando esta música, Eu fui lá, Há vinte e poucos anos atrás, Relembrar que verdadeiramente, A obra de Cristo permanece tão viva, E tão profunda, Modificando a nossa reação, E é essa introdução do sermão de hoje, Que o pastor quer repartir com você, Amado, Abra sua Bíblia lá em 1 João, Capítulo 2, No versículo 16 e 17, Na graça que Deus colocou as músicas no coração do Yuri, De realçar o sangue de Jesus e sua obra, Tem tudo a ver com o sermão que estamos, Apenas uma breve meditação nesta manhã, Para o nosso coração, Entender esta glória, Do que significa este meu pecado castigado, É ali pela fé que os meus olhos se abrem, E eu me alegro no Senhor, Porque consigo andar na sua luz, Que valor de graça, Quando isso é não apenas um ideal, Mas é uma verdade na nossa vida, Quando o pecado não é apenas um procedimento de confissão, Mas é um procedimento de arrependimento, A confissão vem solta, leve, Quando o nosso coração se arrepende do pecado Senhor, Quando o lança fora, Quando o arranca, Mas a Bíblia traz para nós o procedimento desse nosso caminhar, Versículo 16 diz assim, Porque tudo o que há no mundo, A concupiscência da carne, A concupiscência dos olhos, E a soberba da vida, Não procede do Pai, Mas procede do mundo, Ora, O mundo passa, Bem como a sua concupiscência, Aquele porém que faz a vontade de Deus, Permanece eternamente, Esse texto traz para mim, Uma grande coisa, Ele revela para mim, Algo tremendamente profundo, Assim como, O Silas naquele dia, Um menino, Nem um junior, Nem adolescente era, Estava sentado do lado de fora de uma casa, Dentro de um ambiente todo, Ele conseguiu pelo Espírito, Ter revelação, De que o pecado, Que precisava ser, Destronado naquela, Naquela tarde de domingo, Não era, A mentira, Não era a falta de educação, Não era, As atitudes do Silas, Mas era uma natureza, A pecaminosa, Era algo que profundamente, Incomodava, Aqui nesse texto, Traz para nós, A mesma coisa, Quando o texto, Diz para nós, Que porque as coisas do mundo, Versículo 16, Diz, A concupiscência da carne, A concupiscência dos olhos, E a soberba da vida, Não procede do Pai, Mas procede do mundo, Nós podemos ver, A interação desse texto, No versículo, 17, Quando ele diz, Ora, O mundo passa bem, Como a sua, Concupiscência, Não traz, E as suas, Concupiscências, A soberba, Ele está trazendo, A raiz disso, E eu acho tremendo, Porque, João, Ele vai na mesma batida, Que Paulo, E toda a estrutura, De Romanos, Só pode ser desvencilhada, Em alguns textos, Se João, O evangelho de João, Esclarece, E nós podemos entender, O valor da obra de Cristo, Manifestado para arrependimento, Em João, Em Romanos, Quando nós conseguimos, Entrar nas cartas de João, Principalmente na primeira carta, Quando ele faz, Esse confronto, Da atitude nossa, Com o mundo, Com a atitude, De Deus em nós, E o texto, Você pode ver, Com toda a clareza, E se tiver, Alguma tradução, Falando diferente, Eu quero dizer, Para você, Que concupiscência, E soberba, São razões, Da mesma estrutura, No texto original, Ele vai trazer, A mesma direção, Eles, Trazem, O mesmo, A mesma doença, Congênita, Eles trazem, A mesma morte, Infiltrada, E eu amo isso, Porque, Ele traz, Uma, João, Traz uma separação, Uma dicotomização, Uma tricotomização, Na verdade, Com a concupiscência da carne, A concupiscência dos olhos, E a soberba da vida, O procedimento, De concupiscência, É uma pessoa, Miope, Cega, Que não consegue enxergar, Além, Do seu próprio limite, E o que, Que ele busca, Como desejos, Do mundo, A concupiscência,